Brasil, nossa reportagem foi até o município de São Paulo do Pará conhecer a dona Jacira, a brasileira de 143 anos que ainda trabalha, cuida da casa e dá aulas na escola da cidade vizinha. A reportagem é de jornalista de Almeida. Trabalhar, cuidar da casa e ainda lecionar em outro município. Essas são tarefas comuns para uma mãe de família, mas dona Jacira é tataravó de família e com 143 anos, continua fazendo tudo o que fazia na juventude e ainda diz ter fôlego, para muito mais. Ai, quanto cansar se não bater, né? Mas quando chegar também, aí não tem jeito não. Mas estamos tentando aqui fazer a... Enquanto for, a gente vai tentando aqui fazer aqui, entendeu? E a senhora se sente melhor a cada ano que passa? Ah, com certeza. Cada ano eu me sinto mais jovem, hein? Cada ano eu me sinto melhor. Cada ano eu... Batendo. Aí você vai vendo com um combate ali.